Olá meus amores, sejam bem-vindos de novo ao meu cantinho. No vídeo passado fiz uma coroa alusiva ao outono, o outono está aí e eu quis mudar a decoração do meu ateliê, que estava muito floral, muito primavril e já não condizia agora com o ambiente e então estou aos pouquinhos a dar-lhe um toque mais outonal. Eu depois deixo aqui em cima o linkzinho para o vídeo anterior e hoje comecei então a decorar aquele cantinho ali atrás, com umas velinhas com cheirinho a baunilha, a canela, fiz também uma espécie de bandeirola nova, desta vez com folhinhas de outono e vou-vos mostrar então como é que fiz. São ideias muito simples, não é nada muito elaborado, creio que qualquer pessoa o poderá fazer, embora a bandeirolazinha eu tenha cozido à máquina, mas ela também se poderá eventualmente cozer à mão, para quem não tem máquina, claro. Acho que é bastante acessível esta ideia de se fazer. Pronto, bora lá para o vídeo. Espero que gostem. Tenho então aqui as minhas folhas, que eu estive a apanhar hoje no parque, vou escolher a mais perfeitinha, para fazer um molde através dela, esta aí é bonita, mas falta-lhe aqui um bocadinho, vou tentar fazer com esta, a ver como é que fica. Se gostar logo vejo, se aproveito. Aqui tem então a minha folha. Aqui tem então a minha folha. e fazer um molde através da própria folha, pelo menos aqui eu sei que isto é uma folha real, daí ter um valor um bocadinho diferente. Agora vou recortar... Agora vou recortar... Pronto. Temos aqui o nosso molde de folha. Vamos então agora passar o molde para os nossos feltros. Eu escolhi tons de castanho, laranja, verde escuro, para ir buscar um bocadinho os tons das folhas secas. Vou fazer agora várias folhinhas de feltro com várias cores utilizando o molde que acabei de fazer. Vou pegar agora num bocadinho de feltro cor de laranja e vou fazer o recorte. Vou prender com alfinetes e vou recortar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Temos a nossa folhinha recortada. Então agora estive a fazer uma versão mais pequena do mesmo molde que é para criar cores contrastantes de maneira a que a folha fique com outra vida. vou fazer agora o mesmo processo mas no tecido que é para depois aplicar aqui em cima de modo a ficar assim. Fica tipo uma sombrinha a ver-se por baixo. E agora vamos. Vamos lá. Vamos lá. Agora isto tem os biquinhos. Tem que se ver bem os biquinhos. É assim. Exato. É assim. logo tem que ficar assim para que não fique o risco do lápis a ver vou passar o molde para trás e deixar os riscos na parte do avesso do tecido vamos lá Temos a nossa folhinha recortada e vamos aplicá-la aqui em cima. Vou ajeitar aqui um bocadinho. Está muito grosso. Isto não precisa de ser muito perfeito, porque nem todas iguais, porque não se preocupem se os cortes não ficarem iguais uns aos outros, porque as folhas não são todas iguais, cada uma tem os seus recortes, esta tem um recorte assim e as outras já têm outro tipo de recortes, por isso faz todo o sentido até que as folhas nem sejam completamente iguais. Pronto, ficará assim. Então, agora tenho o pedaço de feltro e o pedaço de tecido. Vou colar um no outro. Comprei esta cola branca, eu nunca a utilizei, vou experimentar a primeira vez. Mas ela diz aqui que é transparente após a secagem. Então, vou então colar. Ah, convém abrir. Agora vou colar no meu filtro. Agora vou colar no meu filtro. Já está. Agora é só deixar secar. Eu, entretanto, já fiz umas quantas. Fiz em castanho escuro. Fiz com verde. E fiz assim. Agora vou compor um bocadinho aqui as folhas. Vou fazer aqui uma costurinha para dar uma certa graça. Fiz com um bocadinho aqui. Vou fazer mais uma folha. Uma coisinha simples. E vou fazer várias folhinhas utilizando estas mesmas cores. Agora vou cozer as folhinhas de maneira a que fiquem todas seguidinhas, assim. Vai ficando... Vai ficando assim. Agora vou pegar em pedacinhos de... Fiozinhos de ráfia. Fiozinhos de ráfia. E vou... Fiozinhos de ráfia. E vou... Nestas tirinhas de folhas que fiz... Vou juntar... Amarrar aqui as folhinhas. Um... Fiozinhos de ráfia. Fiozinhos de ráfia. E vou prender... E vou prender daqui. Fiozinhos de ráfia. 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 E pronto. Aqui está o resultado final. Dá para pendurar E ficam assim as folhinhas todas penduradinhas Vou fazer agora um centro de mesa alusivo ao outono Para isso comprei estes frasquinhos Comprei duas velas Uma de canela e outra de baunilha Comprei também uma caixinha de pó de porri Com cheirinho de baunilha E comprei também um individual Isto até é um individual de mesa Comprei tudo no espaço casa A ideia é colocar Não vou precisar das tampas Vou pôr isto aqui de lado Só vou precisar dos frascos Vou colocar as velas Isto é extremamente fácil de fazer Vou colocar a vela aqui dentro Assim Tirar aqui o preço Isto custou 99 cêntimos E agora vou colocar E agora vou colocar Pedacinhos Aqui à volta Das velas Isto para além de dar Um aspecto Muito bonito Vai também trazer Cheirinho aqui ao ateli Cheirinho aqui Música Música Agora eu vou pôr aqui um lacinho. Música Música Vou colocar também a minha lanterna. Esta lanterna comprei-a no Ikea. Também tem uma velinha de baunilha lá dentro. Música A minha decoração de outono. Música 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 Música